Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Linda Vaidosa e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com esse produtinho aqui da L'Oreal, que é o Glam Mágico. Espero muito que vocês gostem. E já no comecinho do vídeo, gente, já deixa o seu gostei pra mim e se inscreve no canal se por acaso vocês ainda não são inscritos e sejam muito bem-vindos, tá bom? Então vamos lá. Olha, ele vem nessa caixinha aqui. Ó, tô usando já faz uns dois meses esse produto, tô amando. Aí aqui na caixinha fala assim, ó. Blum Mágico da L'Oreal Paris, alisador instantâneo da pele, tratamento diário, acabamento fosco, apaga instantaneamente a aparência de rugas, linhas de expressão e brilho e poros. Aí ele fala aqui o que que é um Blum? Blum não é um hidratante, não é uma base, é mais que um primer. É o melhor alisador instantâneo da pele. Uma textura mágica transformadora que se funde a pele para criar uma superfície perfeitamente lisa. Aí fala que ele é oil free, né? Não tem óleo na sua composição. Aí a tecnologia avançada. Os laboratórios L'Oreal Paris criaram uma textura mágica que transforma a pele instantaneamente. Sua textura veludada se funde perfeitamente com a pele, criando uma superfície perfeitamente lisa e suave. A tecnologia OptiBlur contém micropartículas que criam um efeito óptico desfocado na pele, disfarçando rugas, linhas de expressões, brilho da pele e poros. É maravilhoso, gente. Já falo pra vocês. Eu vou aplicar ele aqui no meu rosto. Eu tô amando aplicar ele nessa região aqui da minha testa, que eu amo fazer misturinha de primers. Tô amando fazer misturinha de primers. Então eu tô amando colocar ele aqui, ó, no centrinho da minha testa, porque eu tenho uma ruguinha bem fina aqui, ó. E ele apaga essa ruga. Isso é mágico. Isso é maravilhoso. Então eu aplico ele aqui no centrinho e aqui, ó. Nessa área aqui e aqui. Porque aqui, nessa área, eu tô aplicando outro primer, que é da Rubikiss, que inclusive tem resenha aqui no canal pra você, se você conferir, tá bom? Tô amando fazer misturinha com esses dois. Aí eu olho essa textura assim, ó, textura de primer mesmo. Aí eu aplico um pouquinho aqui. É só um pouquinho que eu aplico. A pele fica muito maravilhosa. Pode aplicar ele na pele inteira, tá? Mas como eu tô amando aplicar assim, desse jeito, como eu falei pra vocês, misturando os dois, aí eu tô amando aplicar ele assim, ó, aqui no centro, ó, já dá uma apagada, ó. Tá vendo? Ele apaga mesmo. Dá efeito óptico, aquele efeito de blur que a gente põe nas fotos. Então você pode ter com esse blur aqui, o dia inteiro. Ele fala também que você pode usar ele sozinho, sem maquiagem, como pré-maquiagem. Ele é maravilhoso isso aqui. Então é assim, gente, que fica, ó, ele apagou aqui, deu uma alisadinha aqui e aqui eu vou vim com outro primer, o da Ruby Kiss. Então, gente, eu paguei nesse blur 50 reais. O único pontinho negativo dele é o preço, que ele é um precinho salgado, mas cumpre o que promete, né? Então vale a pena investir. Eu amei, isso aqui vai durar muito. Porque é só um pouquinho que eu uso aqui, eu uso aqui do lado, como eu mostrei pra vocês. Então tá satisfazendo sobre as minhas necessidades. Eu tô amando esse produto. Então se você procura por um primer, se você tem mais de 30 anos, como eu, e procura por um primer, tem 30, 40, 50 anos, e procura por um primer pra ajudar a sua pele, dar aquela revitalizada na pele, dar aquele up na pele antes da maquiagem, esse aqui é o produto ideal pra você. Então foi isso, gente. Vale super a pena comprar esse produto. Ele cumpre realmente o que promete. É maravilhoso, é incrível esse primer. Pra quem tem mais de 30 anos, pra quem tem ruguinhas e quer apagar essas ruguinhas aqui. Eu não tenho ruguinhas aqui na testa ainda, mas eu acredito que se eu tivesse, ele iria apagar, porque ele apagou essa daqui. É incrível, é maravilhoso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa minha partida aqui com vocês. Comenta aqui embaixo pra mim, se por acaso vocês já usaram esse produto, se vocês usam, qual foi a opinião, qual foi a experiência de vocês. Comenta aqui embaixo pra gente saber e a gente compartilhar as nossas experiências também. Eu vou ficando por aqui, gente. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.